Música Cuca, você viu que o chefe do clube assustador Mandou a gente assustar o Joãozinho E a gente ia ganhar uma barra de chocolate gigante Sim, boi Eles vão dar uma barra de chocolate tão grande Que vai ser muito gostosa Vamos lá Música Eu sou o Joãozinho com a fantasia de dinossauro Eu tenho várias fantasias Eu que sou o Joãozinho e eu não tenho fantasias Você não é o verdadeiro Joãozinho Porque você não tem as minhas roupas Vamos parar de brigar Você viu no jornal que estão procurando a gente E é a Cuca e o boi que estão procurando Sim, eu vi Mas eles vão ter medo da minha fantasia de dinossauro Eles estão atrás de vocês Corre Ei, Cuca Você viu aquilo? Tem dois Joãozinhos Vem eu vi, boi Vamos lá juntar os dois Vamos lá, boi Vem Ai, que medo Conseguimos um chocolate gigante, Cuca Ei Conseguimos E aí